Vai ter o jogo! Vai ter o jogo! Vai ter o jogo! Vai ter o jogo! Levamos! Os jogadores ali com mais distância. Vai ter o time Aston Yang. E agora a chegada... O De Gezin! Na surpresinha, acabando com 4 jogadores! O De Gezin vem pro Ace! Vai pro Ace! Busque o jogador ali, já sabe, vai pro Ace! Esse é o jogo.. Enquanto esse jogo... Podemos chamar aqui, e eu sei, procurando por Merida. Algo vai para... Ele se deu tudo! Ele se deu tudo, a sereneta. Mas o cara que está pegando, Ele se eliminou! Ele se eliminou! Ohh! Enquanto aqui é o olması Rizzi. Eu acho que quando você não clarei os angles tão bem, é o que vai acontecer. E isso pode significar que ele se mova para o blind spot. Sim, ele faz. E agora ele tem tempo para playa. O timing é tão inforçante para Kim Guti. Oh, meu Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas ainda há muitos jogadores para se preocupar. Som vai fora. Um golpe para o Penney. Efez é fora. 1v4 para o Xander. Ele pega um pouco mais. Ele pega um pouco mais. Ele pega o Android. Mas ainda precisa de dois mais. Por causa do rebond. Ele ainda pega o Hayes. Tex não é 1v1 contra o Xander. 36 HP. Ele não tem ideia de onde ele está. Spike está pegando. Não tem jeito! E o que pega a Maka põe o 1 contra o 5. Complicadíssimo para Davies que tem que ser o aero. Busca 1 e encontra 2. Davies com a terceira. Pode encontrar a quarta. Mas põe a sua mão para a esquerda. Davies! 4K! Comenta com a definitiva. E como volta de Taquimono! Davies! Comenta com a terceira. E como volta de Taquimono! Uh... Slayers just has to kill off Hermes. And... Hermes gets 1. 4K! 2K! Oh! 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 Oh my god! Oh! It's happening! The prophecy is true!